Nós vamos entender hoje, porquê é que tantas e tantas vezes nós caímos num pecado que a gente não queria cair. Porque lá atrás, nós cometemos pecados, tanto faz se consciente ou inconscientemente, o pecado arrasta o pecado. Gera, gerar, gestar o vício, pela repetição dos mesmos atos. O pecado arrasta o pecado, gera em nós o vício, pela repetição dos mesmos atos. Nós vamos treinando no pecado. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem. E do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Ceticismo da igreja católica. O pecado tende a reproduzir-se. Aqui nós vamos entendendo, como é que o pecado se alastra. Qual é a importância, tudo aquilo que o padre Jonas falou anteriormente. Porquê que o encardido investe tanto nas falsas doutrinas? Obrigado. Obrigado.